Com a gente aqui hoje é economista Josi Gomes. Josi, bom dia. É tudo na boa segunda, boa semana, bom mês de agosto que está só começando. Bem-vinda com a gente. O que é que muda agora com o Vale Gás do governo? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Então, o Vale Gás é mais um benefício, quer dizer, é um benefício que já estava em vigor, né? Onde se destina as famílias mais vulneráveis, mais pobres e até o final de dezembro, até dezembro, o Vale Gás passa a ser integral, né? Antes tinha 50% de desconto e hoje você tem direito a cada dois meses ao Vale Gás. E quem tem acesso a esse benefício? Qualquer pessoa ou não? Tem um público específico? É, antes de tudo você tem que fazer o cadastro, é chamado cadastro único dos programas do governo federal. Ah, tem que estar lá no Cade Único? Exatamente. Então, isso é muito importante que esteja lá e aí você vai preencher com todos os seus requisitos para que você tenha acesso a mais um desses benefícios. É um benefício que atinge, assim, muita gente do Brasil afora e em Alagoas também não é diferente. O governo promete agora até dezembro pagá-lo de forma integral, né? Isso. Aí depois de dezembro também a gente não sabe como fica, né? Mas até dezembro é de forma integral. A gente tem o valor de abril, acho que foi 51, né? Junho pagou 53 e agora paga em sua totalidade. Dá uma ajuda para quem está precisando mesmo? Isso. Vindo pelo lado financeiro, né? Especialmente porque a gente sabe o gás, o botijão de gás realmente subiu de forma significativa. Hoje ele representa quase 10% do valor do salário mínimo. Então, sem dúvida, isso impacta diretamente no orçamento do brasileiro, né? Especialmente do assalariado ou do menos assalariado ainda. Mas, assim, o impacto financeiro é significativo? É sim. A única dúvida, se é a maior dúvida que fica, é realmente como é que isso vai ser processado depois de dezembro, né? Pós dezembro. Isso, porque é muito importante que essas famílias que fazem uso desse benefício entendam que é um benefício que pode cessar a qualquer momento, né? Depois de dezembro ou pode ser reduzido. Então, é importante saber até que ponto a gente pode considerar esse benefício no orçamento dessas famílias. E o gás é um item essencial na casa de qualquer pessoa, né? Sem gás você não faz comida, não se alimenta, fica difícil. É, especialmente quem mora na capital, por exemplo, porque não tem outro tipo, né? Não tem uma outra forma de cozinhar se não for pelo gás. Você não tem um fogão a lenha, você não tem um fogão com carvão, né? Que isso nas cidades menores, no interior, até é possível você substituir. Embora que não está fácil também você fazer uso desse carvão, também não é barato, mas se tem uma alternativa. Mas quem mora especialmente na capital, não tem como, né? Conzear sem utilizar o botijão de gás. É uma necessidade de todos nós. Josi, as famílias que ainda não estão cadastradas no Cade Único, ainda podem ter acesso a esse benefício? Tem que buscar o CRAIS perto da sua casa para tentar? Ainda pode se inscrever? Sim, sim. Eu recomendo que vá direto ao CRAIS, que se informe, né? Porque tudo isso é feito via online, na internet, nem todo mundo tem acesso. Mas procure alguém que tenha acesso ou vá à unidade do CRAIS, porque é uma forma de você se interar realmente como funciona e ver se a sua renda, as suas condições, porque tem uma série de requisitos que devem ser obedecidos. Enquanto economista, pesquisadora, estudiosa do assunto, te preocupa esses benefícios que estão sendo dados agora pelo governo? Vamos lá, baixou a gasolina até 31 de dezembro. Tem essa ampliação agora do Vale Gás, que é de 50%, passa a sua totalidade também até 31 de dezembro. E outros benefícios com data lá já pré-datada, né? Tem lá 31 de dezembro, acaba. Esse pós-benefício preocupa, tipo, 1º de janeiro de 2023. O que é que você, enquanto economista, já vê nesse cenário? Olha, é preocupante porque, primeiro, tem uma conotação eleitoreira, né? Inevitavelmente, quando a gente fala, esse benefício irá funcionar só até dezembro. Significa dizer que, depois de dezembro, né, passou as eleições, é o que o governo pode garantir, até porque a gente não sabe se continua, se permanece o mesmo governo. Então, são dúvidas que levam para o ano seguinte e que parece uma falta, ou seja, o brasileiro fica sem um planejamento a longo prazo. E eu falo especialmente desse brasileiro que realmente vive com a renda abaixo do salário mínimo. Se já é difícil planejar, porque a inflação é galopante, a gente vê aumentando, né, de forma significativa. O desemprego também é um problema sempre recorrente, a gente tem índice significativo de desemprego. Então, o grande problema é que a gente não está conseguindo ver luz, assim, a gente não vê uma luz a longo prazo e no fim do túnel. O ideal é que a nossa economia, ela estivesse mais sólida, para que a gente pudesse realmente falar a longo prazo, falar de planejamento. Então, quando você tem um benefício que ajuda essa família, né, que diminui o impacto, que acelera a economia de certa forma também, porque tendo acesso a esses benefícios, também você consegue movimentar um pouco mais a economia. Mas o grande X, assim, o que realmente nos deixa efetivamente preocupados é porque não temos a capacidade de fazer um planejamento, levar essas famílias a um planejamento a médio prazo. É curto mesmo, então... Para quem está nos assistindo agora, tem direito a esse benefício, está nos acompanhando, já sabe que é só até 31 de dezembro. Você fala, ah, se organizar, se programar, e você mesmo diz, né, fica difícil organizar e se programar com uma renda tão baixa, tão curta, todos os meses. É tentar ao máximo tirar o que a gente chama de leite de pedra, né, buscar mesmo cada ponto, pesar bem cada passo que se vai dar, pra no pós 31 de dezembro não se complicar ainda mais, né? É, quase mágica, né? O que a gente tem feito com a renda que temos, né, e com esses benefícios que são concedidos, o que muitas famílias fazem é uma mágica, pra poder garantir o mínimo de alimento, necessidade básica, básica mesmo. Então, sem dúvida, a gente não tem nem como dizer, olha, põe o pé no freio, desacelera, não invista, nós não estamos falando desse público, nós estamos falando, de um modo geral, de famílias que realmente necessitam desse auxílio. E é importante, infelizmente, o ideal seria que não precisássemos, né, que cada um conseguisse ter sua independência financeira, mas não é o caso agora, hein? Infelizmente, é necessário esse apoio. Então, uma boa notícia, né, esse comecinho de segunda, de semana, de mês, é que pelos próximos três meses, né, os três benefícios que as pessoas que recebem o Vale Gás têm direito, eles receberão em sua totalidade e não mais pela metade como era antes. Exato, isso já dá um alívio, né, não é a solução, mas já é um certo alívio. Pelo menos até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Muito obrigado, Josi, bom dia, boa semana e até a próxima. Até a próxima pra você e pra todos vocês. Valeu, até mais.